Este confronto é chamado Clássico dos Milhões. E não é sem razão. Nas décadas de 70 e 80, várias partidas do Campeonato Carioca tiveram público acima de 150 mil torcedores. A rivalidade é tão antiga que antecede até o futebol. Vem dos tempos dos torneios de remo, mais de 100 anos atrás. É um dos maiores confrontos do futebol brasileiro, sem dúvida. Olha a arquibancada do Maracanã em festa! Como sempre, um lindo espetáculo! Amistoso aqui, só no nome, né Mauro? Para a torcida, isso é igual a final de campeonato. É um autêntico campeonato dentro de outro campeonato. Clássico é clássico e vice-versa já diz o poeta, nossa, já faz quase 30 anos. Pois é. E diz mesmo, você pode até perder o campeonato, mas se você ganhar o clássico contra o seu rival, contra o seu maior adversário, o ano está quase que ganho mesmo que esteja perdendo. Então vamos lá. E convenhamos, o Joá faz pátio do futebol. Às vezes eu comemoro mais a derrota do adversário do que a própria vitória do meu time. É dado o apito inicial, o jogo começa. E ele chega bem para acabar com o ataque. Está em boa posição. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Lançamento por entre a defesa. Davi! Que linda noitinha de bola! Essa defesa, hein? Deixou o cara livre e ele só perdeu o gol porque... Sei lá! Continho. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que está o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída ou atalha mesmo pelos lados. Jogarinho de triangulação, jogarinho do fundo, é o que dá para fazer hoje. Procurou alguém ali na frente. Mandou um balão lá para frente. Meteu a bola para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. A batida! Subiu e meteu a cabeça na bola. Valeu a tentativa, mas a bola foi para fora. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Meteu ali pela esquerda. Bola enfiada entre a marcação. Vem a batida! Meteu no meio da defesa. A defesa deu uma bobeada e só foi salva pela má finalização. Dominou a bola! Pode cruzar! Pedro! Outro jogo! Vem o passe! Subiu a bola e perdeu a cabeça! Foi uma boa finalização. Faltou um pouquinho para entrar. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Meteu um bico nela. Lá para frente. Vai sair o chute! Boa defesa! Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Olha que cabeçada! Opa! Que cabeçada foi essa, hein? Que beleza! Saiu ali na lateral. A metida de bola! Driblou! Boa jogada! O árbitro aqui está a fim do primeiro tempo. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. Agora era o zero. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Um jogo muito igual até agora. Será que isso vai mudar? Pedro! Botou para correr! Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. Chegou a hora da substituição. Esse é um time que sabe o que fazer com a bola e também sem ela. Tem muita inteligência para não deixar o adversário jogar. Tentou o passe. Essa bola passou, hein? Chocou! Gol! 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 Foi bem que quem recebeu a bola que estava em posição ilegal. Ela jogava do que cabe gol. E o time sai na frente. Um a zero. A resenha no vestiário valeu. O time voltou com tudo e já fez um a zero. Lá vem a batida! A bola não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Pedro recebeu o passe. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. E a defesa levou a melhor na jogada. Pedro Tentou o passe. Alexandro está livre na ponta. Alexandro Mandou dali mesmo. Pera lá, que proteção, né? Estava longe demais, cara. Ele não tem um correndo do tempo para tentar fazer um gol daí. Fez a ligação com o ataque. Boa antecipação ali. Matou a jogada do adversário. Pedro Tentativa de passe, mas... Gabriel Salva pela trave. Cruzamento para a segunda trave. Escandeio. É boa chance de aproveitar. O Vasco da Gama colocou o sangue novo em campo. O time fez duas substituições. Ferranchi bateu! Não pode bobo a defesa no momento aí do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Chutão para frente. Terrascaeta. Estamos por conta do juiz. Agora é tentar. Gabriel! Por muito pouco, o time não marcou no último lance do jogo. Foi só de 1 a 0. Mais 1 a 0. Só três pontos. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. O Flamengo encontrou em campo para vencer desde o início do jogo. O Clássico é assim. Acaba igualando os dois iguais. E foi o que aconteceu nesta grande vitória da equipe. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto